Em estudos para fazer o seu grande retorno ao país, o novo Elantra 2025 é o sedã perfeito para enfrentar não só a Corolla Cross e Sentra, mas também o Jetta GLI. Esse é o garagem 2.0. O novo Elantra 2025 acabou de ganhar uma reestilização na gringa e o carro ficou ainda mais moderno e esportivo, além de claro, completo para emplacar muito mais no mercado global onde ele é oferecido. Hoje, embora os SUVs estejam bem mais em alta, o Corolla ainda continua emplacando muito bem por aqui e até mesmo o Sentra tem mantido vendas impressionantes se comparados a alguns anos atrás. Com tudo isso e a Hyundai finalmente se separando da Caoa no Brasil, a marca agora vai representar os seus próprios produtos importados e está explorando novas opções para o mercado e o Elantra faz parte de um estudo, pois a marca está querendo o seu retorno para cá. Em dimensões, a nova geração do belíssimo sedã de porte médio é um dos maiores do segmento, surpreendo até mesmo o Jetta. São ao todo 4 metros e 67 centímetros de comprimento, 2 metros e 71 de entre-eixos, 1,83 de largura, 1,42 de altura, pesando até 1.502 quilos, pois é, nas versões de topo ele consegue ser bem pesado. O porta-malas também é um trunfo e acomoda até 560 litros, maior do segmento. No visual, como foi dito, a linha 2024 ganhou um tapinha no visual, que ficou ainda mais esportivo e moderno. Na frente, a versão N-Line esportivada traz para-choque com detalhes em black piano, faróis full LED interligados por um filete de LED e esta frente bicuda é chamada pela marca de boca de tubarão. Nas laterais, o carro conta com vários vincos, deixando o modelo muito mais moderno. As rodas podem ser de 17, 18 ou até mesmo 19 polegadas. Passando para a traseira, o sedã conta com para-choque esportivo, dupla saída de escape lateral e lanternas full LED interligadas. A versão esportiva de verdade, no caso, é a N e não N-Line. Ela tem todo um body kit que traz com exclusividade itens como grade, para-choques e saias laterais exclusivos pintados em black piano, duas enormes saídas de escape, uma de cada lado na traseira, além de rodonas de 19 polegadas pintadas em preto brilhante. Falando em motorização, o Elantra oferta três opções. A mais acessível conta com o já conhecido 1.6 de 4 cilindros turbo a gasolina que traz injeção direta de combustível e é o mesmo que a equipe New Tucson por aqui. São lá 201 cv e 27 kgfm de torque, atrelados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas banhada a óleo. O desempenho é muito bom e as médias de consumo agradam. Um degrau acima, nós temos uma versão híbrida e que tem o mesmo conjunto dessa vez do Kia Niro. Estamos falando do 1.6 de 4 cilindros aspirado a gasolina que vem associado a mais um motor elétrico. São 141 cv combinados e 26,9 kgfm de torque, também contando com a transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas. Mesmo nessa versão, que tem um pouco menos de potência, o carro consegue andar bem e as médias de consumo são excelentes. Por último, e a cereja do bolo, o Elantra N esbanja a ignorância ao oferecer o 2.0 de 4 cilindros turbo com injeção direta de combustível, sempre a gasolina. São brutos 280 cv e 40 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão que pode ser manual de seis marchas, perfeita para os puristas, ou automatizada de dupla embreagem e oito velocidades. Mais rápido que um GLI, é claro, pois isso será óbvio. São necessários apenas 5,3 segundos para o Elantra N ir de 0 a 100 por hora, e ele bebe praticamente a mesma coisa que o sedã da Volkswagen. Passando para o interior, o novo Elantra 2025 é muito moderno e sofisticado. Temos destaque para as duas telas de 10 polegadas, uma no painel, que é configurável e completo de funções, e a outra na multimídia, que conta com GPS nativo, câmera de ré e conectividade sem fio para CarPlay e Android Auto. O espaço interno acomoda bem cinco adultos. A lista de equipamentos do carro impressiona, e ele traz itens como teto solar, sistema de som premium, carregamento de celulares por indução, climatização digital de duas zonas, luzes ambientes em LEDs, bancos dianteiros com aquecimento e ventilação, além de ajustes elétricos para o do motorista, há também chave presencial, seletor de modos de condução, entre muitos outros. Agora, galera, vou mostrar para vocês rapidinho duas novidades da Seven. RAM 1500 Limited 2023. A picape mais luxuosa do Brasil não tem este sobrenome à toa. Dotada de itens como suspensão pneumática, rodas de 22 polegadas, faróis matrix, ACC, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon, multimídia e painel digital, handboxes, abertura elétrica em dois estágios da caçamba, estribo ativo e muito mais, de fato, só ela para entregar tudo isso. Com somente 10 mil quilômetros rodados, esta picape vem equipada com um belo 5.7 V8 a gasolina de 400 cavalos e 56,7 Kg de torque, além da tração 4x4. Jeep Commander Limited 2022. Uma das melhores opções de sete lugares do mercado, o Commander é um carro repleto de tecnologia e ainda tem um custo-benefício muito bom. Os maiores destaques dele são multimídia de 10 polegadas, bancos elétricos, chave presencial, porta-malas com abertura elétrica, ACC, painel digital e muito mais. No visual, o carrão ainda tem rodas de 18 polegadas, todo o conjunto óptico Full LED, sem deixar de falar da robustez da marca. Se interessou por alguma dessas naves, o link de cada um deles está na descrição e o WhatsApp do Fausto está passando aí na tela para vocês. Falando sobre segurança, o Hyundai é extremamente completo e traz de tudo. O modelo se destaca com a ACC, que é o piloto automático adaptativo, trazendo a função stop and go. Temos também alerta de colisão, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de pontos cegos, comutação de farol auto automático, alerta de mudança de faixa, assistente de correção e de permanência de faixa, frenagem autônoma de emergência, leitor de placas, além de ser um sedã 5 estrelas nos testes de colisão. Muito legal! Novo sedãzão, que com certeza tem chances de crescer muito ainda no mercado global, tendo tudo o que o consumidor deste tipo de carro procura, sendo muito luxo, equipamentos de sobra, bom desempenho, além de um visual que é matador. Embora o segmento não tenha figuras tão importantes como antigamente, o novo Elantra terá como concorrentes hoje por aqui somente três sedãs médios, e o mais engraçado é que desses três, o Corolla é o que mais emplaca, não dando nem chances para o segundo colocado, que é o Sentra, que tem tido vendas muito boas quase todos os meses, ultrapassando as 500 unidades. O terceiro, no caso, é o Jetta GLI, sedã esportivo que na prática, por ser caro demais e ter outra pegada, não compete nem com o Sentra nem com o Corolla, mas que competiria perfeitamente com o Elantra N. A Hyundai ainda está analisando se vale a pena trazer o seu sedã médio novamente para cá, mas vamos torcer para que aconteça, já que o carro é incrível como vocês viram no vídeo de hoje. Em preços, caso ele chegue por aqui em versões mais civilizadas, o modelo ficaria numa faixa entre os R$ 150 mil e R$ 200 mil. Agora, se a Hyundai optar por lançar a versão N, aí a coisa é completamente diferente, e ele pode ser mais caro até mesmo que o Jetta GLI, que hoje sai por R$ 245.390. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Elantra em sua nova geração, que acabou de ser reestilizada e pode vir ao Brasil? Comenta aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui, valeu! E aí E aí E aí E assim ficou pronto.